Genivaldo Leribi, 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 Leribi Baixa esse rádio, Genivaldo Que nós aqui do prédio quer dormir Leribi, 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 Leribi Baixa esse rádio, Genivaldo Que nós aqui do prédio quer dormir Genivaldo um belo dia descobriu Que a sua amada amante engravidou Um crediário abriu nas caças de Bahia Pra comprar um enxoval do seu amor Logo, logo uma tragédia aconteceu Sua amada contra o homem lhe traiu Genivaldo, esse filho não é teu Manda essa mulher por um furar por eu E se um dia no silêncio da cidade Você ouviu uma canção que diz assim Leribi, 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 Leribi Baixa esse rádio, Genivaldo Que nós aqui do prédio quer dormir Genivaldo um belo dia descobriu Que a sua amada amante engravidou Um crediário abriu Um crediário abriu nas caças de Bahia Pra comprar um enxoval do seu amor Logo, logo, logo uma tragédia aconteceu Sua amada contra o homem lhe traiu Genivaldo, esse filho não é teu Manda essa mulher Manda essa mulher por um furar por eu E se um dia no silêncio da cidade Você ouviu uma canção que diz assim Leribi, 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 Leribi Baixa esse rádio, Genivaldo E nós aqui do prédio quer dormir Leribi, 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 Leribi Baixa esse rádio, Genivaldo E nós aqui do prédio quer dormir Leribi, 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 Leribi Baixa esse rádio, Genivaldo E a cidade toda quer dormir Música Música Música